E aí, viajeres? Hoje é dia de mudança de país. Vamos de trem até a Polônia. Já começa com uma estressezinha, porque as pessoas têm mania de sentar no lugar da outra, né? Ih, uma coisa que eu não sabia, que tem controle de passaporte aqui nas fronteiras, viu? Quando as pessoas tentam fugir do país ou entrar em outro país, sem documento, ilegal. Tadinha da menina, tomara que ela fique bem e que se ela estiver fugindo de alguma situação complicada, espero que ela consiga ficar aqui, se for melhor pra ela. Dá dó das pessoas. A gente tá aqui na cidade de Vilna, capital da Lituânia, e vamos fazer mais esse passeiozinho de trem. Não é problema você tocar de lugar desde que o lugar esteja livre, né? Quando o trem sai, aí você pode escolher um outro lugar que esteja vazio pra você sentar. Mas as pessoas aqui, complicado. E a companhia que a gente tá usando é a LTG Inc. Esse trem, ele vai até a Krakow, se não me engano, mas a gente vai descer antes. Nós vamos parar na metade do caminho, na cidade de Bialystok. Pra não ficar uma coisa muito longa, a gente vai parar nessa cidade, ficar lá uma semana, e na outra semana a gente vai pra Varsóvia, que é a capital da Polônia. E a gente pagou nesse trem 18 euros por pessoa. O trem parece ser confortável, grande. Essa viagem, ela vai durar aproximadamente umas 5 horas. Tem parada. Vai parar na cidade de Kaunas, que é uma outra cidade turística aqui da Lituânia. E se você quiser pesquisar trem aqui na Europa, em todos os países, ou trem, avião ou ônibus, eu tenho aqui, ó, um QR Code. É um buscador de passagem super legal que a gente tem usado bastante. E é isso, vamos pra Polônia. E o trem saiu cravado meio dia e meia. Sempre que a gente pode, a gente prefere viajar de trem. Aquele trem é maravilhoso, né? O Salsa já sai no centro da cidade, geralmente. Sim. E os trens daqui da Europa, eles são bons, assim. A gente nunca teve um atraso. Esse é bem confortável, mais que o da Romênia, né? Esse aqui nós tivemos um atraso muito forte na Espanha. É, vídeo aqui, ó. De violência. Mas geralmente eles oferecem servidos de bordo. Muitas já tem incluído a internet. Esse tem banheiro, banheiro grande, inclusive, que eu já tô vendo daqui. Depois a gente vai lá. E a gente prefere viajar de trem, vocês já sabem disso, porque é melhor. Ah, por que que é melhor, rouba? Porque é, mentira, é mais confortável. A gente teve que parar de gravar porque a mocinha tava vindo pra conferir os bilhetes. O bilhete, inclusive, tava no celular. Tava em um QR Codezinhos. Ela só passa confirmando com a maquininha, né? Então não precisa imprimir nada. Olha o espaço das pernas. E o Jean é grande. Ele é maior que eu. Ele tem 1,80 e pouco, né? Quantos que tem? 1,86. 1,86. 1,86. Grandão. E esse trem, o Jean acabou de ver aqui que ele tem internet, que tem Wi-Fi. Então dá pra ir fazendo coisinhas, vendo um ciuminho, alguma coisa, uma série. Até lá. São 5 horas de viagem, é bastante, né? Vamos ver essa vista. Vamos ver a vista. Que eu vou mostrar de frente porque daqui não dá pra ver direito, mas tá bem bonita. Neve pra todo canto, né? Como tudo nesses últimos 20 dias. Mas é lindo, né? E aí você pode pedir o seu cafezinho, ó. A moça atrás. Eu não vou pedir, então eu vou filmar da moça. Ela que lute. O seu lanche é bonito, né? O lanche tá bonito. Chegamos na cidade de Caldas. Partindo já, na verdade, da cidade de Caldas. Foi uma paradinha. As pessoas descerem e subirem mesmo. Até agora tá bem tranquilo, né? Que bom. Bem confortável, a patroa. Tô gostando. E a gente não sabia, mas teve que fazer uma troca de trem aqui na cidade de Mokawa. Mas é rapidinho, são uns 10 minutinhos só de espera. É rapidíssimo mesmo. Embora essa informação não estivesse clara de que a gente tinha que fazer um transfer, se o moço não avisa a gente, a gente ia se lascar. Apesar que a gente ia acabar vendo que todo mundo desceu e também a mocinha acho que ia passar e ia avisar a gente, né? Que tinha que trocar. O roubo tava achando muito estranho. Eu ia voltar pra Lituânia, mas o roubo tava achando muito estranho que todo mundo desceu e ninguém ficava. Eu já ia, não, é assim mesmo. Tem gente entrando. Esse trem aqui é mais velho, mas é confortável também. A cadeira é bem boa. Ele só é mais antigo. O trem tá voltando pra Lituânia, ó. Mais duas horinhas e meia a gente tá lá, na cidade de Bialystok. Exato. E eu não consegui mostrar o banheiro do outro trem, porque eu não fui, né? Eu achei que ia durar mais tempo a viagem. É, o banheiro é pequenininho. Uma dica pra quando você viajar de trem ou de avião, é você usar o banheiro assim que o trem sair ou o avião sair. Porque o banheiro ainda tá limpo. Esse tá bem limpinho e cheiroso. Mas a camocra ele vai ficar bem fedidinho. E uma coisa que eu não sabia, que tem controle de passaporte aqui nas fronteiras, viu? Eles pediram o passaporte pra todo mundo. Não tem imigração. Não passou aí nenhum mecanismo, nada. Aí tinha uma pessoa aqui que esqueceu o passaporte. Eu não sei se é verdade, porque com esse lance de guerra ali nos arredores, muita gente fugindo. Eu tava na Moldávia, por exemplo, tinha um cara vindo de Gaza e ele não tinha documento. Porque o país não libera documento pros caras. Eles saem de formas assim, tipo, que a gente nem consegue imaginar, sabe? Nos países. E isso é super complicado, né? Tipo, dá dó, mas os caras também tem que cumprir a obrigação dele, né? A gente não sabe o que vai acontecer. É, não sabe o que vai acontecer. Não tem a mínima ideia, na real. Só que tiraram ela do trem e levaram ela lá pro escritório, né? Talvez pra ela tentar explicar ou então pra ela dar um jeito de apresentar algum documento. Porque uma pessoa, qualquer pessoa, não pode ultrapassar limites de país sem documento, né? Mesmo que seja entre Portugal e Espanha, não pode. E não sei o que que acontece nesse caso. Mas, tadinha da menina, tomara que ela fique bem. E que se ela tiver fugindo de alguma situação complicada, que ela conseguia ficar aqui, se for melhor pra ela, né? É, tá complicado essas histórias, viu, gente? Dá dó das pessoas. E o que o outro trem tinha de super pontual. Então, esse daqui tá demorando horrores, né? Outra coisa que eu lembrei também é que a gente tá muito, muito, muito próximo da Bielorússia. Lá em Vilnius também a gente tava, né? A Bielorússia veio até ali embaixo, assim, na Polônia. É, como a gente não fez nenhuma migração de, assim, pegamos um trem que cruza países, a gente não sabe como que tá sendo a imigração lá na Lituânia, na Estônia, mas aqui a gente sentiu que o negócio tá... Quando as pessoas tentam fugir do país ou entrar em outro país, sem documento, ilegal, fugindo de guerra, que é o caso, talvez, né? E elas costumam ir por terrestres, né? Elas não vão de avião. Então, eu acho que eles marcam, eles aumentam o cerco nos transportes terrestres, nos ônibus e nos trens, quando é assim. Ou pode ser também uma operação de rotina, todo domingo. Ah, é, pode ser que seja assim, a gente tá falando bobeira, né? Que é bem capaz de... Mas já tá anoitecendo, ó, já são... Dez pras quatro. E a gente tá aqui, ó, já são vistas... Agora a gente tá andando pra trás. E é isso, vamos dando mais updates aí. E chegamos aqui, na cidade de Bialystok, na Polônia. Olha só. A estação não tem nada pra mostrar, é isso aqui. Com telhadinho e trem. Ah, acho que a saída é pra lá, ó. E agora vamos procurar um jeito da gente sair daqui, dessa estação. Essa mulher não para de gritar. Agora sim, pra se despedir. Olha esse trem aqui, futuro, né? Esse aqui deve ser legal e deve ser rápido. A gente não tem noção de como sair daqui. E obrigado por ter visto o vídeo até aqui. A gente se vê no próximo, conhecendo essa cidadezinha. Bialystok, Polônia. Fui! Fui!